Oi meu amor, que bom que você tá assistindo essa linda mensagem de amor que eu preparei Especialmente para me declarar a você, para dizer o quanto você é especial e é importante na minha vida Saiba que penso em você a cada instante desse dia, pois você é a mulher mais especial, querida, linda, maravilhosa Você é tudo de bom e é claro que pensar em você, querer você, desejar você é algo natural É algo que surgiu no meu coração desde o primeiro momento em que os nossos olhares se cruzaram Você se tornou a mulher dos meus sonhos Aliás, quando eu te conheci, você se tornou a realização dos meus sonhos Hoje, cada dia que passa, eu te quero mais e mais Não vivo sem você, você é tudo o que eu sempre pedi a Deus E agora, que estamos juntinhos, farei de tudo para que o nosso amor se perpetue por toda a nossa vida Sabe meu amor, eu tava ali agora há pouco pensando em nós dois, nas nossas brincadeiras, em tudo que a gente faz juntinhos Como é bom, não é? E por isso eu quero que você seja mulher feliz também Quero poder te proporcionar dias bons, incríveis, dias de alegria E quando você estiver triste, quero estar ao seu lado, para secar as suas lágrimas e para te apoiar no que for preciso Pois você é uma mulher que vale a pena Quero você por toda a nossa vida Eu te amo muito Por isso, sou esse mineirinho apaixonado que tanto te quer Quer ver você bem e feliz Sorrindo, usando esse sorriso seu maravilhoso que me encantou e me conquistou Um beijo gostoso E até a próxima declaração de amor 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 E até a próxima declaração de amor